Até agora, pelo menos. Você está prestes a presença a um evento único, assim, na história do Tibia. Tudo que a Cipsoft tem feito ultimamente se resume nesse winter update. Você não tem noção do que que esse jogo tá se tornando, mano. Você não tá ligado. Mas antes de começar, você já tá ligado o que você tem que fazer, né? Você já vai abrir uma central de teste na Cipsoft em cima desse like aí. Pra dar aquela fortalecida firma, se inscrever no canal também daquele jeitão de ser. E bora pro vídeo. É, pois é. O winter update chegou. E acredito que inicialmente muitos nem queriam que o winter update tivesse chegado, né? Bom, pra quem adivinhou a data aí, sim. Era dia 29. Era aquela pouzinha que a Cipossa no site. E o que que eu tenho a falar sobre esse update? Dessa vez, eles não sumiram com o Yazir. Eles sumiram com o Rashid. Como é que os caras me somem com o Rashid agora? Isso não dá pra acreditar que isso... Não dá pra levar certo. Pelo menos, eu só fiquei sabendo que o Rashid ali decidiu, né? Trocar o turno. Não tava dando muito boa ver nem Svar Ground. E decidiu vender lá em Liberty Bay. E foi só isso. Pelo menos, né? E essa aqui é a nova tela de login do Tibia, né? Caso você não tenha visto. Você sabe por que que eu tô mostrando ela pra você nesse exato momento? Porque foi isso que os players viram nas primeiras longas horas do update. E não dá pra deixar de admirar a notável arte ali, né? Do Tibia... Meu Deus do céu. Mas você nem ousou pensar que um update sem teste vindo da CipSoft daria certo, né? Bom, deve ter milhões de sites aí, ou sei lá, até vídeos explicando como que funciona esse novo sistema da Exaltation 4. Até eu já expliquei um pouco antes de lançar, mas agora tem informação nova. Mas o que você precisa saber aqui nesse ponto é que os itens agora tem tiers e você pode ir dando upgrade neles pra ficar mais forte e tudo mais. E adicionar aqueles efeitos que eu já falei, né? E naquela grande dúvida se é algo que valeria a pena se ia sair muito caro, um player decidiu calcular o quanto custaria, né? Visto que não é 100% de chance que você vai conseguir transformar um item num tier maior. Pode ser qualquer item, mas aqui ele mencionou Assault Tainter Tier 9 usando Falcon Mace. Se você nunca falhar, você vai precisar de 1024 Falcon Mace, o que representa uma chance de 1.34%. De você não falhar nenhuma vez. Lembrando que se você falhar, você perde o item. É bem provável que você precise milhares de Falcon Maces pra chegar nesse objetivo. Como eu falei, eu não vou explicar aqui, mas o que você tem que entender é que esse novo sistema demanda vários itens. E obviamente, se aumenta a demanda de itens, o preço das coisas vai lá em cima, instantaneamente. É o que aconteceu aí com o Golden Silver Token, né? Eu não preciso falar, só se você olhar o preço do Golden Silver Token no seu servidor, você vai ver a diferença de uma semana atrás onde esse PSOF não tinha anunciado que ia ter esse update maravilhoso. Você deve estar pensando, bom, mas isso aí talvez seja uma matemática equivocada, né? Talvez o cara tenha calculado errado. Não. Não muito tempo depois, vem a CM e confirma que sim, são necessários 1.024 itens do mesmo tier, tá? Não é qualquer item, é do mesmo tier, pra alcançar o tier 10. E que eles não esperam que nenhum player chegue lá tão rápido. Meio óbvio, né? Vai faltar item, inclusive. Então, basicamente, vai exponencialmente aumentando a demanda de itens. Vai de 2 pra 4, de 4 pra 8, de 8 pra 16, até os 1.024. Maravilha, né? Quem foi o gênio que pensou nisso? Além de ser uma ideia incrível, né? Muito bem pensada, você deve imaginar que o funcionamento também tá perfeito, né? Sem falha nenhuma, que de repente o maluco tirou do sovaco um item com tier 8. Cara, não deu duas horas do update. O maluco já tinha bugado o item. E não que precise muito, né? Vamos deixar bem claro. Sim, já tinha player com tier 8, que seria algo astronomicamente caro, né? Falando em caro, você sabe o que é caro? O registro de lowest price do marketing bugou também, cara. Tem oferta que nunca existiu no marketing. Olha isso daí, tem até da Boots of Waterwalking, né? Se você olhasse em diversos itens, você ia ver o lowest price sempre igual. Esse número gigantesco. Isso aconteceu em vários itens, tá? Então, se você acreditou que foi realmente vendido uma Boots of Waterwalking por 4kkkk, era bait, né? Isso é um bug que aconteceu com diversos itens. Mas calma lá que a gente só falou da Exaltation Ford. Ainda não veio a cereja do bolo aqui. Você deve lembrar que eu mencionei nos outros vídeos que ia vir praticamente os shiny do Pokémon pro time, né? E realmente foi isso. E como você já deve esperar, funcionou muito bem também. Assim como Exaltation Ford. Bom, pelo menos a spell funcionou. Mais ou menos. Tchau a galera correndo pra tudo que é lado ontem no time. Desesperada atrás das finish e das Influenced Creatures, né? E até engraçado que eu comentei que provavelmente ia aparecer mais criatura do que deveria. Em alguns lugares aconteceu isso, né? Começou a aparecer duas, três. Que era um finish, o bagulho tava bugado, né? Novidade. Só que o interessante é que quanto mais a galera procurava, mais peculiaridades apareciam. Por exemplo, eu não cheguei a ver a print, mas tinha criaturas em Island of Death. Sabe ligado aquela ilhazinha quando você sai de Hulk? Se quiser tem até um vídeo meu que eu fiz sobre isso. Tinha uma finish lá, véi. Sim. E como você provavelmente imaginou também, sim. Era criatura em um lugar inacessível pra tudo que é lado. Criatura presa. Criatura em um lugar que nem deveria aparecer. Tinha player falando que tinha até em Rookguard, que esse pessoal falou que não ia aparecer. Mas isso daí eu também não vi o Shignau Alogado e não encontrei nenhuma. Mas não duvido nada também nesse ponto. Tinha player falando que apareceu até em Two Frost. Que é aquele Shacoia que só é acessível uma vez por ano. Tinha bicho lá também. Isso aí é nessa print. Tinha bicho dentro do aquário da Low Waters Observatory. Que é aquela house lá de Ancramon. Tinha bicho dentro do aquário, véi. Que lógica tem isso, mano? Um aquário dentro de uma house. O maluco encontrou até um Fiendish na Serpentine Tower. Ainda bem que a Cipsoft testou muito bem tudo antes de botar no jogo, né? É, e os bugs não paravam de aumentar, não paravam de aumentar. Até que chegou uma hora que... BOOM! Servidor offline. Surpreende? Não surpreende, né? Surpreende sim, calma aí. Já era meio óbvio, né? Que tinha gente bugando tudo, principalmente a questão dos tier itens ali. Que pelo menos a Cipsoft faria alguma coisa, um rollback, seja lá o que for. Pra consertar esse pequeno problema, assim, né? Só que, obviamente, por mais que o server tá off, você não quer que a galera fique não suave, sossegada. A gente espera aqui na paciência mesmo. Acontece que foi uma galera desceu o pau lá no fórum. Mas com força, assim. Com força e com razão, né? Sabe que a Cipsoft ainda tem a audácia de fechar o fórum? Cara, eles fecharam o fórum. Essa é a primeira vez que isso acontece no update. Você tem noção do que é os caras calarem a comunidade? De um problema que eles causaram? A Mirad não tem vergonha na cara, mano, de mandar uma dessa. E ainda, caso você não tenha visto, ela ficou tretando com um player no fórum. Do nada, ficou apontando os caras lá, porque os caras estavam pistolas. Mano, o que que tá acontecendo, véi? Sabe o que que é melhor ainda do que isso? Assim que o jogo caiu, a Cipsoft levou cerca de 40 minutos pra se pronunciar sobre o que tinha acontecido. Mas quando eu digo se pronunciar, não é exatamente eles falarem o que tinha acontecido, porque realmente, não, como qualquer problema, ainda mais um Spaghetti Code, que é o time, né, tudo bagunçado. Leva um tempo até descobrir qual que foi o problema. É só avisar a galera, tipo, mano, relaxa. A gente vai derrubar o server aqui e arrumar, e logo volta. 40 minutos pra eles avisarem que tiveram que derrubar o servidor pra investigar o problema. Você tá vendo essa print? 29 de novembro de 2021. Às 16 horas da Europa Central. O próximo new sticker, se olhar no site, é às 22 horas. 20... Mano, 22 horas. 6 horas depois. Aí sim a Cipsoft avisa que entendeu o problema e que tá trabalhando na solução. Mas o jogo não tá online às 22 horas. Foi só lá na meia-noite que os servidores reviveram. Então sim, como você imaginou, das 16 até meia-noite. Tibia offline. E obviamente não acaba aqui porque os problemas continuam. Sim, eles resolveram os principais, mas tem muita coisa ainda a ser arrumada. E não tenha dúvida que vai ter por muito tempo se pra até o próximo update vai ter coisa pra arrumar desse ainda. E nessa muvuca, né, enquanto o fórum não tinha sido fechado as portas, a rapaziada já tava reclamando que tinha acabado o expediente dos funcionários, que eles não iam arrumar o jogo mesmo, ia só no outro dia. Aí veio a Mirale pistolaça falando que era cerca de 11 horas da noite e tinha mais de 10 programadores trabalhando no problema e que eles não planejavam ir dormir assim, né? Nossa, tadinho da Cipsoft. Eu fico triste com uma notícia dessa, hein, Cipsoft. Cara, é sério. Olha essa imagem aqui. Não sei se você acompanha, assim, os updates quando tem, mas... Não sei se é o caso, você tá percebendo nitidamente quão preguiçosa a Cipsoft foi pra esse update. Não tô nem falando dos problemas, tô falando o que ela chamou de conteúdo. Essa imagem tá vazia, cara. Vai lá no site, volta uns 3, 4 anos e olha os Winter e Summer Updates. Você vai ver umas imagens cheias de coisa. É criatura, é item novo, é boss, é um monte de coisa. A função do client. Essa gente chegou nesse ponto, velho. Mas olha o nível que isso chegou. Olha a pobreza que foi esse update. Seis meses pra isso. Os vídeos que eu tava falando antes de tudo isso acontecer me chamaram de negativo, de muito crítico com essa Cipsoft. Você consegue olhar pra esse vídeo e repetir o que você falou pra mim? Eu só mostrei o que aconteceu. Um bicho preso em lugar que não dá pra matar não é opinião minha. É o que aconteceu. Eu não tenho culpa se o marketing bugou, se os caras fecharam o fórum na cara de todo mundo. Eu só não sou o cara que passa pano pra esse tipo de coisa. Eu não planejo mudar a Cipsoft nesse vídeo aqui. Isso seria que nem aquele meme do cara apontando com uma arminha de água pro sol. Eu só tô mostrando que não tem motivo pra ficar aplaudindo esse tipo de coisa. Porque tem muita gente fazendo isso. Poderia passar horas falando aqui quão absurdo é tudo isso que aconteceu. Mas você já entendeu onde é que eu quero chegar com tudo isso. Você já percebeu quão medíocre se tornou esses updates. E pra onde o jogo já tá se encaminhando. Como eu falei lá no outro vídeo. Que hoje é um, amanhã é outro. E uma hora a galera vaza. Bom, pra quem pediu o vídeo do update é isso aí. Teve mais coisas obviamente. Isso aqui é só um resumo, tá? Claro que a Cipsoft já arrumou algumas coisas aí. Vai arrumando com o tempo. Mas se a ideia do update mesmo funcionando já era ruim. Imagina não funcionando. É isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Usarem tibia coin. Premium. Usam o link de redescoins. Pra dar aquela moral aí. Também se inscreve. Daquele jeito sempre. Não esquece de beber. É muito importante. É isso aí. Valeu, valeu. Falou aí. Fui. Tchau. 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 Tchau.